Nós vamos assim com muito carinho a todos aqueles que estão conectados conosco e nós todos irmanados com essas mesmas vibrações de amor, com essas bênçãos que descem do céu, nos dando a oportunidade desse encontro, que hoje o nosso falar possa refletir o divino, possa trazer as orientações, as informações sempre conectado com esses bondosos irmãos da espiritualidade amiga que nos acolhe, nos fortalece, nos trouxe e nos deu essa oportunidade de poder estar trazendo essa informação, que possamos todos estarmos conectados com o Altíssimo e com a Graça de Deus. Como forma de nos fortalecer ainda mais, vamos nos dizendo aquele código que nos identifica e que nos une ao Pai Celestial. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu santo e amado nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como em todo o teu universo. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoai, Senhor, as nossas dívidas, como nós assim perdoamos a todos aqueles que nos são ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Assim seja. Legal esse corte, né? Coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, sua opinião. E lembre-se de marcar aquele amigo querido, que você sabe que vai se interessar por esse tema. Para você acompanhar o episódio completo, é só pesquisar, recomeçar, podcast espírita. Se ficar alguma dúvida relacionada ao espiritismo, é natural. Procure ler as obras de Allan Kardec.